Seja muito bem-vindo a parte 2, continuando chegando na casa, aonde a gente vamos com o objetivo, né Adriano? Isso aí. Começando aqui a parte 2 aqui, curte. Eu tô vendo? Eu tô vendo. Ó. O lugar aqui é um otimismo. Escuta. Voltário. Será que tá de brincadeira, cara? Ele sumiu, cara. Quem que tá aí, gente? Quem que tá aí? Voltário. Olá, vocês. Estamos começando mais um Lerda Fantasia Atravessão. Você que tem medo de escuro, acenda a luz. E se for pro mato, leve ela até o lamento do seu avô. Aqui você vai encontrar tudo aquilo que você não quer. Cuidado, tem alguém te observando. Não olhe pra trás. Olhe atrás de você, rapaz. Você assustou, né? Ó, Dário. Tem algum bagulho fazendo ali, Adriano? Ó. Escuta. Nossa, que tanto de lama aqui, Adriano. Vem aqui. Nossa. Vamos passar por aqui, ó. Cuidado, Adriano. Galera, falta muito ainda pra nós. Nossa senhora. Tem lá onde? Tem. Cuidado. Vem, Adriano. Afasta da água aí, ó. Nossa, o lugar que eu acesso aqui. Aqui. Nossa, tem que pular ali, cara. Vai. Não, pula aqui, ó. Aqui, ó. Pula aqui mais pra cá, ó. Aonde? Vai aqui, ó. Nossa. Não deu bem, né? Um pouco, né? Barulho de mina aqui, gente. Essa mina é antiga, né, Dário? Essa mina aqui deve ser muito antiga. Olha que lugar que nós encontramos, gente. Olha aqui. Olha. Muito antigo o lugar que a gente encontrou aqui. Aranha, gente, é o que mais tem aqui. Olha aqui o tanto de aranha. Tem que tomar cuidado, Adriano. Nossa senhora. Ela tá andando pra lá e pra cá. Tá bom? Mijando aí, Adriano. Adriano tá mijando lá. Galera, ainda a gente não chegou aonde que a gente quer chegar. E espinho, Adriano. Cuidado com o espinho aí, ó. Adriano, encontrei uma velha casa ali, Adriano. Será que é ali? Ali na frente, lá, ó. Ah, deve ser. Olha lá. Olha, uma velha casa lá, Adriano, ó. Galera, encontramos aqui uma velha casa. Eu, Adriano, aqui, ó. Eu não sei se é a casa que a gente tá procurando, ó. Pera que eu vou aproximar dela que vocês vão ver. Olha aqui, ó. Uma velha casa, parece que é de madeira. Muito sinistro, né, Adriano? O lugar ali, né? Olha aqui, Adriano. Cara, olha o que a gente encontrou aqui. Uma velha casa gigantesca de madeira. Como é que a gente passa aqui, Adriano, pra nós entrar aí dentro? Dá, calhado, né, que dá. Cuidado, Adriano. Nossa, que tanto de mosquito. Olha, fez barulho lá, Adriano. Escutou? Fez barulho aqui dentro. Fez. Fez. Fez um barulho, busquei talhada, gente. Tem que pular o portão, né? Segura. Vai filmando aí. Filma aí, Adriano. Cuidado, cara, vem. Pode filmar. Pessoal, a gente tem que pular o portão aqui, ó. Porque a porteira é tão antiga que ela não abre. Não abre, a gente consegue abrir. Nossa, mosquito talhado aqui é demais, Adriano. Demais. Passa aqui o... Ó, câmera. Opa. Tá uma casa aqui, gente, ó. Tá aí o Adriano que tá jogando aqui, ó. Filho, Filho. Filho, Filho, Filho. É um viveiro. Filho, Filho. Filho, Filho. É. É. É um viveiro. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Jesus amado Gente, eu tô tentando achar a casa Tá pensando No viver na gravação Desculpa aí, gente Eu tô gravando aqui, ó Na velha casa Eu não vou cortar não O cara deixou a gente gravar No meio do mato O cara tá pensando Nos bens da casa O combinado é gravar Não é pedir as coisas pro dono da casa não Que deixou a gente gravar Nesse lugar antigo aqui, cara Só o lugar aqui, gente Não, o cara tá pensando nas coisas Se você for querer tudo Aonde a gente vai gravar Ele não é, tá fudido, cara Toda manhã não Aqui, o macaco tá abandonado Eu perdi isso Não, mas Não é ver gravar, cara Você tá pedindo as coisas da casa, mano Olha o galpão, gente Tá louco Se você for pedir tudo Pros donos da casa, cara Que a gente vai gravar Ele não é, tá fudido, cara Os caras vão deixar a gente gravar mais não, cara Já servem lá Olha ele, tá querendo as coisas da casa O cara tá gravando Gente, tem muita coisa aqui, ó Tem um chico lá O chaiada Bora, gente Continuando gravando O cara tá pensando Cara, eu tô gravando o vídeo Pra postar no canal do YouTube O cara tá pedindo as coisas Será que o homem dá? Cara, eu não sou o dono da casa, gente Ô, gente Não faz fudido Que roubar, viu, gente Não, mas Cara, se ele for todo lugar comigo O cara tiver na gravação Será que o homem dá pra mim? O homem dá pra mim? Cara, vou cortar o dono, mano Mas Puta, cara Não, vou cortar não Ninguém mandou você pedir as coisas, não? Vamos ver aqui Acho que chegou aqui na casa Aqui, Daniel Por trás ou por frente? Aí, tá aí Galera, até quem falou Que era um portãozinho Um portãozinho Nossa senhora Um portãozinho Que tinha muitos pés de banana Dizem que depois dos pés de banana Nós íamos encontrar uma Nós íamos encontrar uma casa Então a gente tá tentando chegar lá, gente Dá pra perceber que, gente Tá tudo abandonado Dizem, ó Tem uma parede lá no fundo Não sei se é aquela ali A casa, ó Daqui a pouco ele vai achar as coisas E vai querer as coisas também Essas coisas aqui Não é bom levar as coisas Dessas casas não, Daniel Ó Aí, gente A casa aqui, ó Bem que o cara falou Depois da banana Drian, ó Olha, agora você quer aquele Viver grandão ali Vai querer prender As mulheres ali dentro Ajuda Brincando aí, viu, gente A parte Senão as pessoas vão Falar, ó Seus senhores Eles querem prender As mulheres dentro da gaiola Né, Daniel? Daqui a pouco eles vão falar assim Nossa, eles querem prender A mulher dentro da gaiola Gente, tamo tentando aqui Ver um lugar melhor A gente tá mostrando pra vocês Tentando no meio da bananeira, gente Tão mesmo O cachorro aqui Vem junto com a gente Tá meio assustado, ó Gente, tá no meio da bananeira Aqui, ó Nessa casa abandonada Um lugar que Olha essa casa aqui, Daniel Nossa Completamente sinistro, cara Quem morou aqui já Ainda, olha Lugar muito esquisito Olha aqui, Adriano Puta que pariu Gente, eu falo pra vocês, ó Não é simplesmente Falar assim Ah, eu vou gravar Eu vou não sei aonde É que eu tô tirando Os bichos aqui, gente Olha aqui, gente Por isso que eu falo Pra as pessoas aqui, gente Às vezes a pessoa pensa Que é só vinha Gravar de qualquer jeito Olha isso aqui, gente Segura aqui, Adriano Segura aqui Segura aqui Vou mostrar pras pessoas Vou aproximar a câmera Pra ver o tamanho da aranha Tenta aquela aranha aqui Só pra eu mostrar Olha ali, galera Olha ali Olha, olha Olha aqui, gente Olha aqui, gente Jesus amado Olha isso aqui Eu falei que tinha aranha Tava dando essa mão Que os outros Ai, mentira Não sei o quê Olha meu dedo Olha meu dedo Olha aqui Olha aqui, gente Jesus amado Olha o bicho feio, viu Olha ali, gente Gente, a casa tá aqui Estamos gravando aqui Aqui dessa outra parte da casa Tem salário pra nós Escutei um barulho lá, Adriano Escutei Parece que eu ouvi passar um negócio ali, Adriano Aonde? Pessoal, eu tô seguindo aqui Andando aqui Porque tá muito escuro Pessoal, aqui, ó O dia lanterna no meu rosto, ó Olha, gente, tá escuro, pessoal Não tem nem como Entendeu? Olha Deus me livre Tá sinistro Cadê o Dário, gente? O Dário sumiu, ué? Tava gravando comigo agora há pouco Cadê ele? Ô, Dário Ô, Dário O Dário sumiu, gente Tava comigo agora há pouco Gravando aqui, ué? Cadê ele? O que é isso? Ô, Dário Cadê ele, cara? O Dário sumiu Tô sozinho aqui Cadê o Dário, cara? Ô, Dário Tô sozinho aqui, Dário Cadê ele? O que é isso, cara? Ô, Dário Vou pular aqui, gente Que eu não vou ficar sozinho, não De jeito, né? Meu Dário Ô, Dário Pessoal, tô gravando aqui Pessoal, tô no meu desespero aqui Porque eu tô sozinho E o Dário tá comigo agora há pouco Aqui, que eu bisco, um barulho Tá escutando, gente? Vou ter que sinistro barulho aqui, viu? Roda Roda Roda, sumiu, gente Pessoal, tenta achar o caminho aqui Aqui eu tô tentando achar o caminho Tô sozinho aqui, pessoal Aqui, ó, tô sozinho, ó Tá aí, ó Só aí, ó Ó, atrás de mim tem ninguém, ó Ó Tô sozinho Cadê o Dário, cara? Ô, Dário Pessoal, acho que ele que tá ali Acho que ele que tá ali Acho que é ele mesmo Ô, Dário É você que tá aí? Ô, Dário É você que tá aí? Pessoal, vou Vamos ver se eu acho ele aqui, pessoal Porque eu tô sozinho aqui E já volto com vocês, tá? Ô, galera Tô voltando aqui São exatamente quatro horas da manhã, pessoal Eu tô com o celular aqui, ó Vou dar uma lanterna na minha mão Que eu sou outro celular Pra não encariar aqui São quatro horas da manhã Vou dar o... E tá agora a pouco comigo aqui Eu vou pular aqui, pessoal Só pra mim Atravessar a cerca aqui, ó Aqui é um portão, certo? Vou atravessar ele, ó Que ele é trancado Eu vou pular aqui, pessoal Só um minutinho, tá? O que que é isso? O que que é esse barulho, gente? Gente Se eu pular aqui, pessoal Tá fazendo barulho ali Não faz muito tempo aqui, não Vou sair daqui Pessoal, vou saindo aqui Eu tô andando aqui, ó O chão E tô sozinho aqui Eu dava antes de escudar foi Tá muito escuro aqui Eu acho que ele foi pra um lado Eu tô indo pro outro Acho que eu me perdi dele Eu tô voltando aqui Certo? Vou atravessar o portão aqui, pessoal Vou atravessar aqui Esse portão aqui tá aberto, gente Só um minutinho Esse portão aqui tá aberto Então, pessoal Eu vou Vou deixar vocês agora, pessoal Pra me tentar achar o dar Tá joia? Daqui a pouco eu volto com vocês de novo Bom, pessoal Tá eu, Adriano, aqui Ah, isso não tem zoom Fala, galera Seja muito bem-vindo Adriano É de madrugada Madrugada Você se perdeu na casa, né? Perdi, gente Nossa, eu fiquei com medo, viu? É o seguinte Por que o Adriano não mostrou gravando, né? Se encontrando, né? Eu vou mostrar a minha parte lá Eu encontrei com o Adriano Porque a bateria dele acabou, né? Acabou Adriano A gente tava gravando junto Só que assim Lá é muito pé de banana Então o Adriano foi pra um lado Eu falei Pô, tem sido normal gravar, né? Que a gente grava Então a gente acabou se perdendo Realmente A gente andando junto No escuro, cara Você não tem noção Da onde você tá indo Onde você vai O que você tá pisando Muito bicho, né? Verdade Gente Se vocês curtem Curte Compartilha Dê seu like São agora Cinco horas da manhã, né? Cinco horas da manhã, gente Sejam todos muito bem-vindos Deus já Eu quero agradecer a cada um de vocês Gente Pra gente continuar gravando Muita jubacaçador Pra gente contar história Lenda aí Mas depende de cada um de vocês É, gente Deixa o like lá Porque nos ajuda muito Deixar o like E vai trazendo muitas novidades Pra vocês Mas eu queria que vocês ajudassem a gente também O Adriano relatou também, né? Adriano Que teve barulhos lá? Teve barulhos, gente Eu não vi ainda Tô sozinho Tô sozinho O que mais? Olha o que você tava andando Como é que foi o barulho? Perdi Perdi lá no meio Aquele casa velha Lá em cima Lá, gente Gente, acabou Nem mostrando a casa Pra vocês Eu fui pra um lado Eu tenho o vídeo Do que eu encontro Com o Adriano Entendeu? E dá pra ver Que o Adriano Tá ali em desespero Porque realmente É verdade A gente gravando dois, três Né? Numa coisa É verdade A gente não tá Brincando com ninguém Entendeu? A gente tá gravando Como a gente são O nome da gente Que é Itajubal Os Caçadores Então a gente A gente vai caçando Muitas casas Abandonadas Muita mata Muita 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 coisa antiga Muita coisa antiga Muita coisa que já ficou pra trás Não sabe o que aconteceu Lá, né, Adriano? Pessoas que já passou lá Já não vivem mais nesse mundo Não vivem não Então a gente não sabe Que pode se encontrar lá Até pessoas vivam mesmo Não é Mas é assim Nosso objetivo aí É trazer lendas E histórias pra vocês Se vocês sabem de algum lugar Se inscreva Curte, compartilha Manda um e-mail pra gente É verdade A gente vai visitar esses lugares Com certeza E fica aí A parte que eu tô encontrando O Adriano aí No Itajubal Caçador A hora que eu encontrei Com ele lá em desespero Seja todos Muitos bem-vindos Gente Tava gravando Tava eu, Adriano Lá no meio do Bananal Lá Com aquela casa sinistra Uma casa Realmente Uma casa aqui De terror Se tô no meio do mato aqui Ó Muito barulho de sapo Eu tô encaminhando aqui Eu tô vendo uma antena Muito fraca lá na frente Lá desceu o Adriano O Adriano tem certeza Sabe como conhece É o lugar aqui É sinistro O lugar aqui É completamente escuro Eu tô tentando encontrar O Adriano agora Tá Porque o Adriano Aqui não tem sinal de celular Então pra eu ligar Encontrar com o Adriano É meio difícil Então eu tô indo lá Encontrar com o Adriano agora Adriano vem vindo ali Ó Depois Você sumiu O que aconteceu Você tá gravando Você tá gravando O barulho estranho Lá embaixo Você sumiu de mim Pelo amor de Deus Adriano Eu entrei lá Daquele Bananal Tô contando pra eles Que eu entrei Daquele Bananal Você contou pra eles Nossa Gente É muito sinistro Adriano Como é que é gravar Sozinho Perdido no escuro Que dia de boa Amanhã À noite À noite Gente Curte e compartilhe Dê seu like A gente vai trazer Essa história pra vocês O desfecho dessa lenda E vocês não sabem o que a gente viu também Que a gente vai mostrar pra vocês no próximo episódio, né Adriano? Verdade, minha gente Adriano, vocês não esperam o que vocês vão ver Eu tenho certeza que depois que você assistir o próximo episódio O que eu, Adriano, viu, né? Boa Eu tenho certeza que vocês vão se inscrever muito mais Seja todos muito bem-vindo Itajubá Aos caçadores